É loucura ter demorado tanto tempo. Eu esperei anos pra ser convidada de volta pra Auradon. Obrigada por isso, Red. Você finalmente fez alguma coisa útil. Devia saber que isso nunca foi sobre mim. Tudo o que eu faço é por você. Esse era o meu convite. É a minha escola, minha vida. Algum dia você vai me agradecer. E nós já vimos o final. Alerta de spoiler. Vencemos. Isso. Pare, Bridget. Você é melhor que isso. Deixem-na passar. Isso foi longe demais. Sei que o que aconteceu foi difícil pra você, mas foi há muitos anos. Parece que foi ontem pra mim. Foi uma pegadinha tonta. Tonta daria pra perdoar. Humilhar uma garota em seu primeiro baile. Me transformar em um monstro na frente da escola toda. Isso foi muito cruel. Está certa. Você não se importava. Estava longe com seu príncipe. O mais vai se importar agora. Vocês todos irão me mostrar o respeito que eu mereço. Tua porra! Me faz isso! Ajoelhe-se. Nunca me ajoelharei para uma tirana. Ela negou uma ordem real. O que nós vamos fazer quanto a isso, querida? Olha, só precisa jurar a sua lealdade. É tão difícil assim. Se isso for comprometer tudo o que eu acredito... Sim.